Tudo bem com você? Hoje eu vou fazer uma leitura de perfil psicológico do casal Robson Alcântara e Kátia Damasceno. Essa leitura, ela vai ser baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Lembrando que o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento na prática. Mas, para você aí que ainda não conhece nada sobre esse assunto, eu sugiro que você assista dois vídeos do meu canal. Um deles é raio fundamental dos pais, dois aplicativos poderosos. E o outro é radiestesia, raio fundamental, explicação completa. Vamos lá? O raio fundamental que representa a identidade externa de Robson é o azul claro. E se você quer se aprofundar na leitura da Kátia, eu sugiro que você assista um vídeo que eu fiz a leitura individual dela. Então, seguindo o raio azul índico, ele rege o mental abstrato. Então, são pessoas de temperamento enigmático, misterioso, reservado. Porém, tem muita resistência psíquica, atípica, são atípicos, excêntricos, extremamente sérios, profundos, diferentes. E o azul claro, ele rege o potencial de comunicação. Então, são pessoas que tramitam no mental concreto, por isso tem muita clareza mental, racionalidade. São extremamente questionadores, buscadores da verdade. E em função dessa busca pelo entendimento, eles conseguem promover a harmonia nas relações através da conversa e da compreensão. Também são pessoas muito empáticas, envolventes, humanas, que amam pessoas, são muito companheiras, pacientes. Então, uma pessoa do raio índico com uma pessoa do raio azul vai promover uma relação bem profunda, com muita sutileza e também com muito entendimento. E se o azul claro costuma mergulhar bastante em si mesmo, nas conversas consigo mesmo, o azul índico, ele é perito no mergulho mais profundo ainda, porque ele costuma dominar bastante o seu universo mental, subjetivo. Então, é um casal que se entende muito bem a nível psicológico e mental e também energético. Agora, o mais interessante é a identidade interna de cada um, que também confere uma grande compatibilidade. Então, o Robson, ele é do raio azul claro por parte de pai e raio amarelo por parte de mãe, que faz com que ele seja uma pessoa extremamente racional, iluminada, alto astral, bastante pragmática, mas também bastante buscadora do real significado de tudo. Então, é uma pessoa que formula as suas ideias, as suas intenções de forma profunda e consegue colocar isso de forma bem prática, coerente. E a Kátia, ela tem uma identidade interna formada pelo vermelho e pelo laranja, vermelho do pai e laranja da mãe. Então, olha que interessante, essa combinação aí dela simplesmente é extremamente magnética, extremamente física. Então, é uma pessoa que tem muita resistência física, é uma pessoa com espírito pioneiro, que parte pra cima, pro que ela acredita. Uma pessoa corajosa, destemida. E o raio laranja já é aquele que traz todo o magnetismo da Kátia. Toda aquela habilidade de atrair o que deseja. Então, esse lado jovial dela, incansável, energético, luxuoso, vaidoso, clamoroso, artístico, de grande potencial de ação, vem do laranja. Então, olha que interessante, o laranja, ele é o raio complementar do azul índico, que é o raio externo de Robson. Então, isso quer dizer o seguinte, que o feminino dela é extremamente preenchido por essa energia do azul índico. São complementares, porque enquanto um está atraindo todo o campo material, o outro está movimentando e construindo toda a sua vida no campo mental. Então, tudo que o outro projeta no mental, ele vê, nesse caso, no laranja. E o que o laranja consegue conectar de intenções, ele vê isso, ele sente isso no raio índico. Como eu tenho dito bastante aqui, então, dentro de um relacionamento, a gente sempre verifica raios complementares. Então, no caso aqui do Robson e da Kátia, eles têm o azul índico e o laranja, que se completam magnificamente. E também o azul claro de pai do Robson, ele é o complemento do vermelho de pai da Kátia. Isso faz com que ambas energias masculinas sejam fortalecidas. Então, na prática, a partir do momento que cada um desenvolve o seu potencial, descobre suas habilidades, seus dons e coloca isso na prática, aprimorando, explorando, o outro é beneficiado, uma vez que aqui tem muitos raios complementares. E se alguma coisa ficou meio confusa para você, eu sugiro que você assista os vídeos que eu falo sobre cada raio fundamental. porque cada um deles carrega um determinado potencial que se manifesta através do comportamento. E quanto mais esse potencial é desenvolvido, mais isso fica claro, mais essas habilidades são executadas com alta performance. A partir do momento que você conscientemente passa a saber quais são os seus poderes interiores, fica mais fácil também de você manifestar essas habilidades e despertá-las. Pois, na maior parte das vezes, elas estão completamente adormecidas. E esse conhecimento, ele vem para revelar isso para você, que está, muitas vezes, apenas de maneira inconsciente, esperando para ser colocada em prática. E dessa forma, você consegue expressar toda a sua essência. Então, eu vou parando por aqui. E eu espero que você realmente tenha gostado dessa breve leitura. E se você deseja conhecer a sua potência interna e também os potenciais do seu parceiro e parceira, através dessa leitura de perfil, solicite uma análise completa e comece já a executar suas habilidades com maestria e consciência. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva que eu vou continuar trazendo leituras de casais individuais, a fim de que você entenda cada vez mais essa dinâmica do raio fundamental na prática. Um grande beijo para você e até a próxima leitura. e até a próxima leitura. E aí